Olha, não tem nada melhor do que a gente estar no nosso eixo, viu? A gente faz o que gosta, gosta do que faz, se sente bem com a gente, com o outro. Tudo faz sentido, já reparou? É bem diferente quando a gente está fora do eixo, que tudo desanda, né? Ah, mas faz parte, né? Aí a gente pode reencontrar o nosso eixo. E quem sabe até a gente pode criar novos eixos. Como é que faz isso? Vai lá no curso de formação criativa da Criarte. Eles são expert em cocriar junto com adultos eixos criativos de vida. E tudo isso com a arte, viu? E nem precisa de experiência prévia com a arte. Sabia que eles têm cinco eixos de criar o novo? Então imagina um eixo de se abrir para o novo. Tem esse e tem um também que é assim, você poder experimentar, arriscar o novo, errar, sem medo de ser feliz. E autovalorizar aquilo que você cria. Ah, tá. E tem um que é um dos que eu mais gosto, que é assim, você criar de corpo e alma com a sua criança interior. Ai, adoro. E tem um também que é, cocriação para a vida, sua e do outro. Ai, gente, são muito bons esses eixos, né? Para a gente criar o novo na vida. Ai, vamos lá experimentar? Vamos, vamos, vamos. Partiu Criarte. Partiu. Partiu. Partiu Criarte. Ah, eu quero. E onde é isso?